Alves, alves, alves jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos aí, mano, para Online Soccer Manager, velho. Dessa vez eu vou estar trazendo aí uma formação chamada 5-2-3, mano. Uma formação de contra-ataque e eu garanto a vocês, mano, que vai ser muito difícil vocês perderem com essa formação, mano. Vai ser a chance muito mínima, muito baixa, mano. Vocês vão ganhar praticamente todos os jogos, vocês podem estar com um time inferior ao do seu adversário ou com um time melhor que você vai ganhar, mano. Entendeu? E eu garanto para vocês, certo? E eu vou estar começando aqui, mano, então com... Começando aqui do zero, certo? Do zero. Eu vou estar entrando aí em algum... Aqui do zero, certo? Só para mostrar para vocês mesmo. Deixa eu dar um back. Vamos pegar aqui... Um outro aqui, mano. Vamos pegar a World de 2010, mano. Da hora. Vamos pegar essa daqui mesmo. Vamos dar uma analisada de 2010, pô. De 2010, mano. Vamos ver se tem alguém da horinha aqui ainda, pô. 2010, eu acho que o Chile estava da horinha até, mano. Deixa eu ver. Mano... Hum, rapaziadinha. Bom, mano. Como é só para mostrar para vocês, eu vou com o Chile mesmo, certo, mano? Vou com o Chile mesmo. E vou estar montando aí, mano, a formação de contra-ataque, certo, mano? Como vocês podem ver aí, está tudo zerado, meu time. Deixa eu dar aqui um... Bora lá, mano. Bora dar aqui um... Aquele meu time, certo, mano? Bora arrumar aqui, mano. O nosso... Nossa tática. E, mano, eu não sei por que eu não estou conseguindo colocar em português essa... Esse caramba aqui, mano. Esse game. Mas, enfim. Olha isso, velho. Contra-ataque. Certo, mano? Primeiro, deixa eu arrumar, mano. Primeiro, vamos arrumar. Aqui o... O nosso time, certo? Primeiro, vamos arrumar aqui o nosso time. Formação 5, 2, 3, mano. Vamos no B, mano, certo? Tem o A... E tem o B, mano. O que que pega, velho? O que que pega, mano? Que o B, mano... O A, ele é mais ofensivo. Você vai ficar... Por mais que você esteja com 5 atrás, mano... Você vai ficar mais ofensivo. Você vai ficar mais frágil na sua defesa, entendeu? O B, mano... O B você vai atacar e vai conseguir defender muito bem, velho. Certo? Então, eu vou estar usando a B, mano. Que é... Eu acho que é a melhor, mano. Certo? Então, vamos começar aqui, mano... Com os nossos... Com os nossos atacantes. E caramba, mano... Não sei por que que tá essa... Coisa aqui, mano... Em coisa ou em coisado. Mas, enfim, né, rapaziada. Mano... Temos aqui, velho... Como pode ver, mano... Não tem o jogador lá pra frente bom, velho. Não tem o bom, mano. Eu vou ter que colocar o Suazo aqui. Eu vou ter que colocar... Aqui na direita... Não, na esquerda. Isso, mano. Eu vou ter que colocar na esquerda o Sanches. E eu vou ter que colocar o Orelhiana aqui na direita, mano. Ou coisa aqui, mano. Puts. Vou colocar o Orelhiana, mano. Entendeu? Mas não é um time bom, mano. Como vocês podem ver... Tipo, eu teria que ter dois pontas aqui certo, né, mano. Mas não tenho dois pontas certo. Então, eu vou ter que estar jogando assim, mano. Mas, enfim. Bora lá, mano. Vamos jogar com o que nós temos. Que é Vidal. Aqui. Que é muito bom. E eu tenho um meio atacante, mano. Nossa. Isso vai ser péssimo, mano. Esse time que eu peguei, ele não é bom, velho. Não é bom pra jogar assim, mano. Eu não tenho nenhum volante, tipo, bom, mano. Eu tenho esse Carmona. O Carmona não é bom, velho. Mas eu vou colocar ele aqui, mano. Mas ele não é bom, velho. Não é bom, mano. Mas eu vou colocar ele igual, velho. Certo? Os nossos laterais, mano. Os nossos laterais, velho. Eu tenho esse camarada aqui. E eu não tenho lateral direito, mano. Caramba, mano. Eu vou começar com o meu zagueirão, mano. Certo? Eu vou começar com... Esse outro zagueirão aqui. No caso, eu não tenho lateral esquerdo, no caso, né. Eu confundi, pô. Colocar o Ilha, mano. E os nossos laterais, velho. Putz, mano. Esse time aqui não vai dar bom. Esse time aqui não vai dar bom nessa formação, mano. Porque os nossos laterais, velho. Eles têm que ter muito ataque, mano. Tá ligado? Eles têm que ter muito ataque, mano. Porque é uma tática que consiste em você jogar no ataque, velho. Tá ligado? Tipo, no ataque, tipo, dos laterais. Então, os seus laterais, eles vão apoiar muito o seu ataque. Então, eles têm que ter bastante ataque. Tipo, eles têm que ter de 35 acima. Entendeu, mano? Então, e como pode ver, eu não tenho nenhum, mano. Esse... O Ilha tem 20. Tem que colocar um zagueiro lá, que tem 10. Entendeu? Então, tipo, esse time não é bom, mano. Não é bom. Não foi bom pra jogar no contra-ataque nessa formação. Esse time aqui tá sendo péssimo, na verdade. Certo, mano. Vamos colocar aqui esses outros aqui, mano. Só pra completar. O Fernandes. Telo. O... Opa. Nossa, eu não tenho mais zagueiro na reserva também. Caramba, mano. Esse time aqui é ridículo, velho. Esse time aqui, mano. Ave Maria. Mas, enfim, mano. Vamos pro nosso especialista, mano. E lembrando que sempre o capitão é o seu jogador. Mais velho. Entendeu? No caso aqui, eu acho que é o meu zagueiro. Não. Dá pra... É sim. Aqui. Deixa, mano. Deixa eu traduzir pro português aqui, pô. Que fica melhor pra vocês. Certo, mano? Mas, no caso aqui, é o meu zagueiro. Certo, mano? 33 anos. Então, dá pra deixar nele. As penalidades, mano. É o seu jogador que tem mais ataque. O seu atacante que tem mais ataque. Que, no caso aqui, é o Suazo. Chute Sleeve, mano. Você pega o seu melhor meio campo. Que dá pra colocar aqui o Vidal. Aqui dá pra colocar, mano. Um meio campo também. Dá pra colocar o Vidal também. Dá pra deixar ele encarregado de duas. De duas, mano. Certo? Vamos vir pra tática aí, rapaziada. A tática que é o que mais interessa pra todo mundo aí, certo? Vamos colocar aqui um português pra todo mundo pegar a Voision, sabe? Todo mundo pegar a Voision. E, mano, e nos avançados, rapaziada, vocês vão deixar apenas ataque, mano. Aqui que vem o tal, mano. Tá ligado? Aqui que vem o tal, mano. Que vocês têm que se ligar, mano. É só vocês colocarem do jeitinho que eu vou colocar, mano. Que vai dar boa. Tá ligado? Aqui vocês deixam marcação a zona. Certo? Linha de dependimento, não. Aqui deixa no normal. Aqui vai depender do juiz, né, mano? Agressivo, normal. Aqui vai depender de como tá o juiz. Aqui vocês vão deixar no 50, mano. Aqui vocês vão colocar... Pode ser no 30. Tá ligado? E aqui vocês vão colocar no 70, mano. Esse daqui vocês podem até abaixar, mano. Aqui pro 40. Ou tipo 35, ou 30. Tá ligado? Tipo, entre o 35 até o 50. Vocês podem deixar esse daqui, certo? Eu vou deixar no 50, mano. Ou no 48. Pode ser 48, mano. Vou deixar no 48. Vai ficar exatamente assim, velho. Certo? E eu vou fazer aqui agora um amistoso, mano. Pra vocês verem como que vai funcionar. Certo, mano? Esse aqui tá sendo o nosso time. Já tá montado o nosso time. Vocês vão fazer exatamente isso, mano. Lembrando, mano. Seus laterais tem que ter muito ataque, velho. Pro time que vocês forem pegar. Certo, mano? E dois volantes. E os pontas bons. Entendeu? No caso, vocês puderam ver que esse time aqui não foi o time mais adequado pra fazer isso daqui. Certo, mano? Mas, enfim, rapaziada. Bora fazer aqui um amistoso, mano. Só pra vocês dar uma analisada. Eu vou jogar contra os melhores times, mano. Aqui do... Aqui do... Da Copa. Certo? Vou jogar contra a França. A França acho que tava mal nessa Copa, né, mano? Eu vou jogar... É, vou jogar primeiro contra a França. Fazer um amistoso. Vamos ver como é que vai dar. 45. 90. Ganhamos de 1 a 0, mano. Entendeu? Dá pra ver, né, mano? A França é um time muito superior ao Chile. E ganhamos de 1 a 0. Vou jogar contra o Brasil. E depois eu vou jogar contra a campeã dessa Copa que foi a Espanha. Certo? Vamos então jogando aqui contra o Brasil. Lembrando, tudo no contra-ataque, mano. 0 a 0. Não levamos nenhum gol. Porém, vamos dar uma analisada aqui. Tivemos alguns jogadores ruins, né, mano? Caramba, mano. Luiz Fabiano, Cleberson, Gilberto Silva. Elano, mano. Olha isso. Elano, velho. Puta que pariu, mano. Caramba, mano. Essa seleção que era pra ter Ronaldinho, Kaká, né, mano? Todo mundo... Porra. Enfim. Empatamos com o Brasil. Ganhamos da França. Vamos fazer um amistoso contra a Itália. Que é uma seleção muito forte também. Vamos ver como que vai sair. Ganhamos da Itália também de 1 a 0, mano. Certo? Os dois... Tivemos nove chutes contra três. Desses nove chutes, um entrou. É pra ver, mano, tipo, que não é... É o time, rapaziada. É o time, mano. Tá ligado? Se fosse um time que tivesse atacantes bons lá na frente, mano, desses nove chutes teria entrado mais, entendeu? Aqui, ao contrário do jogo anterior, aqui, todos os meus jogadores não tiveram nenhum abaixo da média. E vamos fazer aqui contra a atual campeã, que foi a Espanha. Vamos fazer um amistoso. Pra gente ver como que vamos sair contra a atual campeã da Copa. 2 a 0 na Espanha, mano. 2 a 0 na Espanha, mano. Espanha, mano. Olha isso, mano. 2 a 0 na Espanha, velho. De Pedro, Iniesta, Xabi, Xabi Alonso. Nossa, todo mundo, mano. Todo mundo, velho. Olha isso. De 11 chutes pro gol, entrou 2. Se fosse de algum time com jogadores melhores, teria entrado mais gols ainda. Certo, mano? Então, pra vocês verem que essa formação realmente funciona, cara. Essa formação é muito boa, mano. Essa formação, entendeu? Joguei contra times piores e times melhores e ganhei. Vamos fazer mais um amistoso contra a Alemanha, mano. Que a Alemanha é um time que tava vindo ali. Tava meio que dos jogadores bons, né? É, Boateng e tudo mais. Vamos ver. Nosso time, mano... É, faltou nossos atacantes fazer alguma coisa, né, mano. Mas, enfim. De novo, mano. De 6... É, agora nós tivemos um pouco mais de... Se complicamos um pouquinho mais, mano. A Alemanha teve mais chutes. Entendeu? Porém, nenhum foi convertido, né, pô. Mas, enfim. Pelo que dá pra ver, foi um jogo bem parelho. Sem contar que a seleção da Alemanha é muito melhor que o do Chile, né. Bom, rapaziada. Espero que tenha dado certo, hein, mano. Não se esqueça do like. E, mano. Essa aqui vai dar boa, hein, mano. Essa escalação dá boa. Tenho certeza que vocês vão chegar longe com essa escalação. Certo? Valeu. É nóis. Valeu. Valeu. Fui. De perder o queimado Furado O 69 foi torrado Perdeu o queimado